Uma das áreas que a gente acha que vai crescer bastante no mercado de ETF referente ao investidor brasileiro é o ETF como instrumento de acesso ao exterior, né? Então, a gente sabe que o ETF, o investidor ou pode investir num BDR de ETF, que ele faz via Bolsa Brasileira, em que ele tem acesso a ETFs lá fora. Hoje em dia, por exemplo, a BlackRock já tem 140 BDRs de ETFs listados na B3, das mais variadas classes de ativos possíveis. O investidor pode compor uma carteira diversificada, multiativos, usando esses BDRs. E alguns deles são atrelados a mercados que têm vantagens tributárias, tá? Então, por exemplo, o mercado europeu, em alguns casos, tem vantagens tributárias, né? Então, a gente sabe que, dependendo do tipo de exposição que o investidor quiser e o domicílio dessa exposição, tem algumas vantagens aí, não só de custo do ETF, de liquidez, de transparência, de diversificação, mas também tem outros fatores a serem desenvolvidos. Legenda Adriana Zanotto